Hoje, 7 de junho, celebramos o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Em 1977, mais de 3 mil jornalistas assinaram o manifesto pedindo o fim da censura e a instauração de uma imprensa livre no Brasil. Desde então, celebramos o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O Brasil superou o período da ditadura, mas hoje, diante dos constantes ataques a jornalistas e órgãos de imprensa, em 2021, foram 11 jornalistas assassinados e 324 presos. Em 2020, foram 49 jornalistas assassinados, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E diante dos atos do Poder Executivo contra as liberdades e reiterados de respeito às instituições democráticas, é fundamental o papel de uma imprensa livre e independente que possa assegurar a qualidade da informação, impedir as fake news, denunciar os abusos, o arbítrio e as violações das normas constitucionais. garantir a lisura do nosso processo eleitoral. O Instituto dos Advogados Brasileiros parabeniza todos os veículos de comunicação e seus jornalistas e reconhece, na liberdade de imprensa, a preservação da democracia brasileira. O Instituto dos Advogados Brasileiros parabeniza todos os veículos de umusions democrática e alurímp battle durante sem fins não o mesmo! E aí